Foi inaugurado ontem mais um radar de vigilância do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. O equipamento fica em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. É o terceiro instalado naquela região, já que o estado faz fronteira com dois países, a Bolívia e o Paraguai. A nova estação de radares foi acionada oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. De Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro se comunicou com o piloto do Super Tucano A-29. O caçador é o capitão presidente. Presidente é o caçador. O sistema inaugurado conta com uma nova geração de radares com capacidade de detectar aeronaves a longa distância. O objetivo é modernizar e ampliar a rede de vigilância do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. Aqui estão localizados o bioma Pantanal e uma das maiores reservas de minério de ferro e de manganês do Brasil, que contarão com a cobertura do novo radar LP-23 primário e RSM-970, o secundário, da novíssima estação radar aqui de Ponta Porã. A nova tecnologia permite monitorar o chamado tráfego não colaborativo de aeronaves com drogas, cigarros ou qualquer tipo de contrabando. Quando o radar faz contato e identifica um avião voando em baixa altitude, sem plano de voo aprovado ou que não quer se comunicar, a Força Aérea Brasileira é automaticamente alertada e toma os procedimentos necessários. Além de Ponta Porã, as cidades de Porto Murtinho e Corumbá também já contam com esse tipo de equipamento. Ao todo foram investidos mais de 120 milhões de reais. Isso nos proporcionará paz e tranquilidade. Nos proporcionará um combate também, além de ilícitos, um ilícito dos maiores, vamos entender, o tráfego de drogas e armas.